Quando você inicia as vendas online em uma loja virtual, você tem duas configurações que são as mais importantes para você iniciar a vender. São as primeiras que você deve fazer, meio de pagamento e transporte. Sem isso, sua loja não vai funcionar se você não paga nenhuma venda. Depois você vem com outras configurações, mas essas são as básicas, as mais importantes para você começar as vendas online. E escolher meio de pagamento é uma tarefa ruim, porque você tem hoje inúmeras opções de leitos de pagamento, tudo. Hoje você tem uma oferta enorme de serviços, de produtos e meio de pagamento mais diferente. Até outro dia você tinha poucos, mas hoje você tem vários meios de pagamento, falando no Brasil, os chamados leitos de pagamento. Eu selecionei aqui os principais que eu entendo que são os melhores e que, por via de regra geral, os meios de pagamento chegam em umas tarifas bem semelhantes. Mas tem algumas observações super importantes que podem ser uma armadilha se você não prestar atenção. Então, se liga aí. Meu nome é Amaury, sou do E-Commerce Free. Antes da gente começar, roda a vinheta. Não, cara, não tem vinheta. Então vai ser vinheta mesmo. Espero que goste, curta, se inscreva no canal. Então vamos lá, que esse conteúdo vai te tirar todas as dúvidas definitivamente na hora de escolher o leito de pagamento. Não vou te tratando de outros leitos de pagamento, porque a diferença é mínima ou quase nenhuma. Eu fui para aqueles de maior relevância, os mais usados, tanto por clientes quanto por lojistas. Então, o PagSeguro, naturalmente, Mercado Pago, Wirecard, que é o antigo Morp, o Pagar.me e a I2 Internacional, o PayPal e o Stripe. Eu peguei aqui emprestado aí do pessoal do Pluga. Um abraço para vocês. Vocês fizeram aqui um levantamento que mostra um gráfico de uso dos meios de pagamento. E o PagSeguro é o mais usado, com 38% praticamente aqui. Depois, dentro do Brasil, nós temos o Mercado Pago. E o Pagar.me com 12%. Depois, tinha o Moip, que é agora o Wirecard. E o Yubu. Eu não trago aqui o Yubu, porque, apesar de ele ter 25%, ele é um meio de pagamento onde você tem uma mensalidade que, eu acredito que, para a maioria dos pequenos negócios, acaba se tornando mais custoso. Mas eu vou tratar desses que vocês estão vendo aqui na tela. Então, o PayPal, que é o meio internacional, que você precisa ter. E o Stripe, que é o meio que vem avançando, mas eu citei ele. Mas eu nem vou entrar nas tarifas, porque o PayPal é suficiente e o Stripe não ganha do PayPal. E, por isso, o PayPal está de bom tamanho para a sua loja. O que você deve considerar na hora da escolha para poder comparar? Primeiro, você tem que adotar um prazo, ou 30 ou 14. Porque, se você não prestar atenção nisso, às vezes você pega numa plataforma 30 dias, ou a configuração lá dentro já está feita há 14 dias, e você não presta atenção nisso, e isso pode ser um critério para você decidir de uma forma errada. Então, observe se está com 14 ou com 20 dias. Faça a simulação de parcelamento. O Icard permite, o PagSeguro permite, os outros, vamos ver se permite ou não, mas, pelo menos, para você ter noção, esses que permitem, simulação de parcelamento é até 12 vezes, para ver quanto você ou o teu cliente vai estar pagando de juros. Verifique taxa de antecipação. Quarto, taxa ou percentual de boleto. Aqui, nós vamos ver um dos meios de pagamento que esconde a sua taxa, que não é uma taxa, é um percentual. Isso é uma armadilha para você. E se a plataforma permite pagamento recorrente. Que não é de grande relevância para a maioria, mas aqueles que querem fazer vendas recorrentes por assinatura, aquela venda que você permite ao teu cliente, todo mês, ele receba de uma forma automática o pagamento, acontece de uma forma automática, você entra de forma automática também, todo mês, debita no cartão dele, ou ele recebe um boleto, e isso ocorre automaticamente. Usado bastante para, de repente, algum produto, farmácia, algumas coisas que você quer receber todo mês. Bem, vamos iniciar aqui pelo PagSeguro. Como eu falei, ele já vem configurado, se você entrar na página, vou deixar todas as páginas aí embaixo, ele já vem configurado aqui 14 dias, R$ 4,99 mais R$ 0,40 de taxa fixa. Então, você tem, presta atenção, todos eles cobram uma taxa por transação. O PagSeguro cobra R$ 0,40 por transação, além da taxa de R$ 4,99 para você receber todos os dias. Se a gente puxar aqui para 30 dias, nós vamos ter uma taxa de R$ 3,99 mais R$ 0,40. Por padrão, é assim, eu estou entrando nas páginas, sem nenhum link de parceiro, nada disso. Estou vindo aqui diretamente para você ver a taxa, como se apresenta diretamente no site. Já entrando aqui no painel da conta, você tem a opção de simular. Então, se você tem uma conta no PagSeguro, é fácil você criar uma conta, mesmo sem você usar o PagSeguro. Cria a conta e faça a verificação. E é importante a observação que você faça a verificação com frequência. Claro, depois que você negociou o contrato, ele está a negociar, tudo bem. Mas se você ainda não iniciou a venda online, vai fazer para algum cliente, ou em algum momento você vai trocar o meio de pagamento, quer verificar, pesquisar, se tem algum meio de pagamento oferecendo taxas melhores, se tem uma negociação melhor, crie a conta, faça a verificação, porque essas taxas mudam de acordo com a concorrência. Então, hoje nós estamos fazendo esse vídeo, mas amanhã já tem as taxas melhores, daqui a uma semana, pode ser que tem outro gueto de pagamento, e todos eles estão mexendo em suas taxas com frequência, exatamente pela concorrência. E a concorrência está grande, está boa, o lixo é bom para todos nós, para todos os logísticos. Então, aqui eu tenho uma simulação, de uma venda padrão de R$100, taxa de R$40,00, que o PagSeguro cobra, mais R$3,99, lembrando que venda 30 dias, faça a simulação para 30 dias, que assim você compara com os outros também em 30 dias, ou se você fizer em 14, todos têm que pegar 14, só que você abrir isso. E aqui eu colocando, eu quero fazer uma simulação de 12 parcelas, e ver a taxa que o PagSeguro cobra. Então, aqui ele está demonstrando para a gente, que uma venda de R$100,00, ele vai te cobrar 4%, R$3,99, mais R$4,00, que já te cobrou aqui R$17,00. E isso para uma venda parcelada em 12 parcelas. E no final, você vai receber R$78,00. Então, se nós fizemos uma venda de R$100,00, e ele está nos pagando R$78,00, isso significa que 22, 21,4%, 21,4% é o que ele está cobrando de juros para você vender em 12 parcelas. É realmente considerável, aquilo que está dizendo, taxa de parcelamento para o vendedor, R$2,99 ao mês. Claro que, conforme as taxas, as parcelas vão aumentando, ele não está cobrando R$2,99, porque se não daria aqui 36% de taxa, não é isso que ele está cobrando. Então, ele cobra R$2,99,00 inicial, depois ele vai reduzindo para R$5,00, R$6,00, R$7,00, até 12 parcelas. E se você aumentar aqui as parcelas para até R$18,00, porque o que deve ser simulado, as taxas vão cair mais um pouquinho. Mas vamos pegar 12 por padrão. Você receberia R$78,00, e agora a gente vai fazer simulação com outros meios de pagamento. Mas aqui a gente percebe que ele está cobrando praticamente 22% de juros. Então, você receberia 22% ao menos. É muito alto. Aqui você tem... Eu coloquei aqui que a parcela é por conta do vendedor, do logístico. Então, o teu cliente final paga 112 parcelas. Se eu mudar, dizendo que quem paga os juros é o comprador, eu tiro do vendedor, então ele já alterou aqui. Vamos recalcular. Aqui agora, eu passei o juros para o comprador. O comprador de uma compra de R$100,00, ele vai pagar R$120,48. Então, o comprador já paga 20% de juros aqui. E você mais 4, mais R$0,40, você receberia R$0,95. Então, se o teu comprador é que vai assumir os juros, você vai receber R$95,00 em uma renda de R$100,00. Mas se você passar os juros para o vendedor, para o comprador, é ele que paga o juros. Entendido? Então, vamos voltar aqui, só para a gente ter uma ideia. Vou colocar aqui, vendedor. Voltar aqui, quem paga o juros é o logístico, é o vendedor. Eu vou pedir para recalcular. Então, se você permitir que ele compre em 12 vezes sem juros, o PagSeguro está te cobrando 22%, praticamente, de juros. Agora, vamos aqui para o mercado paga. O mercado pago, você não tem como simular. Mas ele te mostra aqui que 14 dias, na hora, na hora ele te cobra 5%, 14 dias R$4,49, R$30,00 até R$3,99, e boleto, ele te cobra R$3,49 de caixa fixa, R$3,49. Você observa que aqui ele não PagSeguro em nenhum momento ele só um boleto. Boleto, boleto, está vendo? PagSeguro, não fala nada sobre boleto. Absolutamente. É uma mentira informação de boleto. Então, aqui no painel do PagSeguro, você vem aqui em Minha Conta, Taxas e Tarifas, e aqui embaixo você rola até Vendas pela Internet, porque aqui são todas taxas de pagamento de outra forma, maquininha, chip, etc. Aqui Vendas sem leitor, aqui Vendas pela Internet, que é o que nos interessa. Então, aqui nesse caso, tem uma taxa negociada. Eu te oriento a você ligar para o PagSeguro, faça um contato com eles, busque aí na internet, tem o telefone, eu posso até te colocar o telefone e depois o PagSeguro aí embaixo, e você liga para o PagSeguro, eles vão te atender, você negocia a sua tarifa que mesmo sem o início das vendas, ainda assim você consegue baixar a sua tarifa inicial. Aqui ela está R$2,99. A observação que eu faço é o seguinte, o PagSeguro é o único meio de pagamento que tem uma estratégia de te cobrar percentual no boleto, o que não é recomendado que você habilite essa função no PagSeguro. Ele deveria, no seu painel, no seu site aqui, informar já o valor do que o boleto é cobrado percentual e não taxa fixa. Então isso é muito feio o que o PagSeguro faz. Alô, pessoal do PagSeguro, isso não é legal, é feio. Não ser claro que o seu cliente, que o boleto, ele vai pagar um percentual, para todo mundo, não estar gripado e acostumado com todos os outros meios de pagamento, que é uma taxa fixa que varia de R$2,50 a R$3,50 por boleto. E o PagSeguro, isso aqui é uma armadilha. Você imagina que ele está te cobrando, por exemplo, aqui, se você não presta atenção, você nem observa aqui que é R$2,99, mas ele já te começa cobrando R$3,49 sobre um boleto. Ou seja, um boleto de R$1.000, que você faz para o seu cliente, você vai pagar R$35,00 de taxa percentual para o PagSeguro. Sendo que, se você usar esse boleto de outro meio de pagamento, você estaria pagando somente R$3,00 em média para o uso do boleto. E o PagSeguro não esclarece isso aqui. Isso aqui é uma armadilha, presta atenção para você não cair nessa. Quando você vê que você está pagando lá uma tarifa enorme e não tem jeito. Não adianta reclamar. Pessoal do PagSeguro, vamos corrigir isso. Sem dúvida é o meio de pagamento mais utilizado do Brasil, mas deixar isso é muito feio, cara. Eu não sei por que não corrigiram isso, mas espero que algum de vocês funcionário, algum gestor do PagSeguro que possa ver esse vídeo responda aí para a gente porque isso deveria estar esclarecido na página e não ficar escondido. Então, o PagSeguro, por favor, se manifeste aí. Então, voltando aqui ao mercado pago, ele esclarece a sua condição aqui. Essas são as taxas, como eu falei, que estão aqui visíveis para todo mundo. Sempre tem a estratégia. Você fez um contato, você negociou, eles vão baixar essas taxas. Não tanto porque você não tem movimento. Boa parte deles já adota uma estratégia que você tem que vender R$15.000 por mês. Se ele ir para o cara e dizer assim, meu, eu vendo R$15.000, R$20.000 por mês. Não que você não venda. Diga que você já venda e você já pagou se seguir uma tarifa menor, por volta de 20%. O mercado pago foi o iCard. Ele já começa aqui mostrando a página dele a tarifa para débito. Eu não comentei nos outros porque a tarifa de débito é pouco relevante, mas todos eles cobrem isso aqui, por volta de 1,99%. Débito é muito pouco acusado. 3% das suas vendas vai ser débito. 2, 3%. Muito pouco mesmo. Então, o que adianta perder seu tempo for vendo tarifa de débito? Tarifa, você tem que ver a de crédito. 75% das vendas são cartão de crédito. Então, você foca nos 75%. E o boleto que fica aí para os outros 12%, 13% é boleto. O RK tem um simulador aqui bem legalzinho, fácil de fazer. E eu vou colocar aqui R$100, como eu fiz lá no PagSeguro. Então, observe assim, parcela de 12 vezes já está aqui. Se eu mudar aqui ele já vai para 11. Está vendo? Já vai, já vai. E aqui ele mostra 12 vezes, já alterou aqui. Em 12 vezes ele está dizendo aqui, você recebe R$87,90. E aqui ele diz, concorrente B te devolve R$83,00 e concorrente A te devolve R$75,00. Esse cara aqui é o PagSeguro. Para você segurar, você entra aqui no painel do PagSeguro, parcelamento, simular. Pronto. Está aqui a diferença. Aqui pelo PagSeguro você receberia R$78,61. Aqui pelo Aircard você recebe R$87,00. Isso é uma diferença, cara, de R$87,00. Tudo bem que aqui está R$75,00. É comparado, na época, estava dessa forma. Como eu falei, eles alteram isso ao seu gosto, a cada dia, já vai ser diferente. Mas aqui, a diferença é muito grande. Porque quando eu estou sendo grande, você receber R$87,00 em uma venda de R$100,00, ou receber R$78,00 pelo PagSeguro, eu estou falando em 10%, trabalhando com a venda parcelada via o Aircard. Então, a minha sugestão para você é o seguinte. Vamos ver agora o PagSeguro, uma tarifa que inicia R$3,79,00 por transação à vista, pagamento de uma parcela de R$2,00 a R$6,00, R$4,00 a R$19,00, de R$7,00 a R$12,00. Isso fora o juro de parcelamento. Então, já tem uma tarifa diferenciada aqui. Ele está colocando isso aqui para você vender em 12 vezes. Tarifa por transação, R$0,50. Antifraude, mais R$0,70,00. Se você optar por isso. E taxa de saque, R$3,67. O Aircard não está cobrando para fazer nenhuma transferência, independente de quantas você faz. Já o PagSeguro, me parece que cobra a partir da segunda. O Pagarb está dizendo que cobra R$3,67. Mas lembrando que é sempre importante você negociar. Tem um chat aqui, você sempre fala com eles. É importante você estar negociando. O Pagarb tem um check-out que mostra o modelo de um cartão. O check-out é um pouquinho diferente, mas eu não vejo benefício maior nisso. Então, o Pagarb está aqui, não tem como fazer simulação. Boleto, R$3,80 por boleto pago. Então, presta atenção que não é percentual, é taxa. R$3,80. Você não estaria um percentual aqui. Então, aqui nós falamos do PagSeguro, Mercado Pago, Arcarb e Pagarb. Não adianta você ficar vendo outros meios de pagamento nacionais, as tarifas são bem próximas, bem competitivas, eu peguei os mais relevantes e que você deve habilitar na sua loja. Por quê? PagSeguro é um meio, como a gente viu, mais utilizado, tem muitos clientes com conta no PagSeguro. Habilita o PagSeguro somente para vendas cartão de crédito, débito e somente em uma parcela. Assim, se habilita o PagSeguro. Se você habilitar o PagSeguro para vender parcelado, você está entrando em uma roubada e colocando um juros muito caro para o teu cliente e é roubada para o teu cliente também. O cliente observa isso, você vai ver que ele está comprando em 12 vezes, está pagando 20% de juros e você não tem como assumir isso. Então, não é bom, é melhor você optar pelo Aile Card, que é o melhor meio de pagamento para você vender parcelado. Depois a gente vai para o resumo e vamos ver qual é a conclusão. Então, o mercado pago você também tem que ter porque é um meio de pagamento bastante usado, muita gente tem conta, por isso não dá para perder clientes por causa do mercado pago. Quando ele tem conta lá dentro, ele vende pelo mercado livre, ele tem conta, ele pode usar o dinheiro que está lá dentro da sua conta. Por isso é importante habilitar o mercado pago. O Aile Card, exatamente, será a melhor opção até o momento. Vamos ver, se concluir. O pagar, eu não avisaria, não estou vendo o motivo para ele pagar nesses três já dele já é o tamanho. E o internacional que é o Paypal. A tarifa dele está razoável aqui, R$3,60, mais R$3,60. Então, essas taxas são as iniciais. Lembrando, sempre negoci. Liga lá, todos os telefones. E o extraio que eu coloquei aqui, só para você conhecer que em algum momento é um meio de pagamento grande, internacional, mas que eu não utilizaria porque eu já tenho o Paypal que ele tem e está de bom tamanho. Então, o Stripe eu fecharia. Boleto, você tem o PagHiper, que ele te dá um boleto transações mensais, R$0,500, R$2,49. Isso é um valor promocional até aqui e você recebe em dois dias. Então, o boleto mais barato enquanto é o do PagHiper. Então, é fácil você habilitar na sua loja, tem um plugin se você tem plataformas gratuitas, OpenSearch como o WordPress, PrestaShop, Magento, etc. Você tem o plugin dele, o aplicativo deles para você colocar o boleto a R$2,49, que é o melhor boleto. Então, quando o seu cliente optar por boleto, a sua loja já busca o PagHiper que até agora seria o melhor boleto. Agora, eu vou entrar aqui na plataforma NuvemShop que eu vou deixar o link aqui embaixo para te mostrar que quando você opta por ter uma loja virtual através de uma plataforma propriedária como o NuvemShop, eu sei que o NuvemShop porque são meus parceiros, eu gosto deles, acho que eles são bem claros, enfim, por vários motivos. Se você quer saber por que me indica o NuvemShop, tem um vídeo aí fácil você ver no meu canal o NuvemShop, a melhor plataforma, etc. Está bem esclarecido lá. Bom, aqui dentro da NuvemShop, quando você vai ativar uma plataforma, não é só o NuvemShop, os outros também devem ter e tem, pode talvez não ter negociações boas, tem que simplesmente vai conseguir iniciar uma loja virtual com umas tarifas menores que estas que a NuvemShop já negociou antecipadamente com seus parceiros. Então, aqui por exemplo, o PagSeguro, ele inicia com uma taxa de R$ 6,19 para 30 dias. Então, lembra que a gente tem para 30 dias uma taxa de R$ 3,99. Aqui dentro da NuvemShop, você tem essa tarifa negociada R$ 3,19. No mercado pago, você tem a tarifa negociada por R$ 3,99 e também é menor. Vamos voltar aqui, mercado pago, R$ 3,99. Aqui não está menor não, R$ 3,99, R$ 4,49. Então, aqui não tem nenhuma negociação. O mercado pago não foi conseguido nenhuma negociação. Como o PagSeguro foi, o mercado pago não. E o boleto está aqui, mercado pago R$ 3,49. O PagSeguro não informa o boleto. Voltando aqui, o boleto. Não informa o boleto. Ele só mostra aqui percentual de R$ 3,99. Não mostra. Então, PagSeguro. Isso é feio, volta a dizer. Se manifestem aí, me digam aí qual é o problema de vocês informarem, omitir do cliente o valor que vocês cobram no boleto, mostrando que vocês cobram o percentual que é uma fria, uma armadilha para o logístico e para o consumidor. O Aircard, olha a taxa aqui, R$ 2,99 mais R$ 39. É a melhor opção que tem. Aqui ele mostra taxas de R$ 5,49 mais R$ 69. Deve ter em conta R$ 3,49. Boleto R$ 3,49. Até que o boleto do... O boleto está aqui R$ 3,49 e aqui R$ 5,49. Já aqui dentro da Nuvem Shopping, você tem a tarifa do Aircard reduzida para R$ 2,99, que é a melhor tarifa, com a menor taxa por transação que é R$ 39,00. Justamente vocês viram aí competindo com o mercado pago. O PagSeguro, R$ 3,19 mais R$ 40,00. E aqui está R$ 2,99 mais R$ 39,00. R$ 30,00. E aqui R$ 14,00 dias R$ 3,99, R$ 39,00. E o boleto R$ 2,99. Então o boleto dele já está legal. Já baixou aqui o boleto também. PayPal. PayPal R$ 4,59 em 24 horas e R$ 3,30 dias. Olha aqui. Já teve uma redução significante aqui. Significativa. Taxa do PayPal para R$ 30,00 dias. R$ 3,60, R$ 1,60. E aqui na Nuvem Shopping PayPal R$ 3,60. Então já baixou R$ 0,60. Mais de 0,5%. E aqui o boleto do PagHiper a R$ 2,39. Então se você quisesse economizar os R$ 0,60 você habilitaria o boleto do PagHiper para receber em dois dias. O que eu te digo em resumo é que se você pega uma plataforma proprietária em todas as plataformas loja integrada Nuvem Shopping JetCommerce TreyCommerce etc. Estou citando as mais relevantes. Mas todas elas no seu painel já devem ter lá já uma tarifa negociada para os seus clientes menor. E você pode sempre estar testando gratuitamente todas as plataformas. Mas para você que está iniciando as vendas num valor pequeno as tarifas que eles têm já negociadas todos se aproximam. Bem próximo a diferença é mínima não vale nem a pena correr atrás. A única coisa não caia na armadilha do boleto do PagHiper. No geral você tem que ver se a plataforma reúne todos os critérios que você vai eleger para definir qual é a plataforma que você quer para a sua loja virtual. Se você tem uma plataforma de código aberto como o e-commerce ou o WordPress lá você tem todos esses plugins e aí você negocia individualmente ligando para esses meios de pagamento para que eles reduzam as tarifas e você já diga e volta a te dizer diga lá que você sim vai vender mais de 15 mil mais de 20 mil por mês e pronto você já inicia com essa tarifa. Bom, em resumo chegando aqui no final não vale a pena você ficar gastando seu tempo procurando meios de pagamento que esses arquivos são que dão todas as condições para você vender com as melhores condições do teu cliente. Lembrando que venda parcelada você deve habilitar na sua loja habilite o PagSeguro habilite o Mercado Pago habilite o Wirecard eu não habilitaria o Pagar.me nem o Stripe eu habilitaria o Paypal como meio de pagamento internacional e você pode o Paypal você tem todas as opções. Então em resumo é assim olha PagSeguro você desabilita o boleto você não permite que o seu cliente compre parcelado pelo PagSeguro a não ser que ele queira então seria importante você deixar uma página esclarecendo sobre os pagamentos então um vídeo dizendo que o meio de pagamento PagSeguro para compras parceladas não é recomendado pela alta taxa de juros e mostre aí pelo Wirecard você vai pagar 12% em 12 vezes e pelo PagSeguro você vai pagar 22% em 12 vezes. o Mercado Pago também tem essa restrição eu não habilitaria as vendas parceladas pelo Mercado Pago mas porque você deve habilitar o PagSeguro no Mercado Pago então acho que está claro as pessoas têm contas no Mercado Pago por causa do Mercado Livre no PagSeguro porque o PagSeguro é o meio de pagamento mais antigo do Brasil e muita gente tem conta no PagSeguro usa mini maquininha etc é a maquininha mais difundida no Brasil o PagSeguro eu não vejo necessidade o Stripe também não e o Paypal para venda internacional deixaria também habilitado pagamento à vista em pagamento internacional o Wirecard seria o único pagamento que eu indicaria para o meu cliente para fazer compra parcelada em até 12 vezes ou mais do que isso melhor para você se você for assumir as parcelas o juros das parcelas melhor para o seu cliente que vai pagar se você passar para ele os juros que é o recomendado porque não dá para assumir juros nas taxas como estão a não ser que você tenha um produto serviço que tem uma rentabilidade tranquila que dá para você assumir toda essa carga de juros em resumo quem ganhou a nossa competição aqui de meio de pagamento foi o Wirecard por oferecer a menor taxa no pagamento à vista a menor taxa no boleto ele perdeu por 50 centavos com o Pag Hiper talvez não seja tão interessante você coloque 50 centavos a não ser que você tenha muitos boletos se não mas se você tem o Pag Hiper se você quiser direcionar então o boleto seria o Pag Hiper mas com vendas cartão de crédito significa 75% das suas vendas é o Wirecard tanto para o recebimento das parcelas antecipação compras em um pagamento ou compras em até 12 pagamentos o Wirecard tem a menor tarifa para você ou para seu cliente e por fim o boleto mais barato do Brasil esse boleto ele não é integrado na sua loja virtual então tem como integrar ele na sua loja virtual mas você se você tem uma conta no bling se você não tem vou deixar o link aí embaixo onde você pode iniciar com 90 dias grátis com o cupom hashtag ecomercefree eu também vou deixar aí embaixo utilize seu cupom na hora que você for iniciar sua conta no bling pode ter mais de uma conta somente com o cupom que eu vou deixar aí embaixo e pelo link de parceiro ecomercefree então lá dentro você tem uma parceria que é Blink com Wirecard o boleto está integrado lá dentro do sistema de gestão e você pode emitir boleto para o seu cliente com o valor de R$ 1,49 é isso mesmo então você transere os pedidos da loja para o ERP ele sincroniza automaticamente todos os pedidos da sua loja independente se a sua loja é proprietária open search o que for é claro que se o seu cliente gerou um pedido na sua loja você não tem como mudar na loja está integrado com o boleto Wirecard de R$ 2,99 ou então com o PagHIPER que é o boleto mais barato essa integração só está dentro do Blink então não adianta querer usar esse boleto de R$ 1,49 na loja você não vai conseguir isso não é possível mas você pode ir dentro da sua loja dentro da sua loja não dentro do sistema de gestão Blink ERP você pode pegar o pedido que o cliente não pagou ainda mandar o boleto para ele de R$ 1,49 que é esse aqui ou então gerar um pedido internamente gerar uma cotação uma proposta já considerando o uso do boleto dentro do ERP se você não usa o Blink eu vou estar fazendo um vídeo falando só sobre o Blink e por que é que você deve usar o Blink melhor sistema de gestão para e-commerce do Brasil eu vou deixar aí embaixo o link onde você pode estar descadastrando através do link eu vou deixar para 90 dias grátis usando o cupom hashtag e-commerce free inclui esse cupom para você ter 90 dias grátis senão você vai pegar somente 30 dias grátis que é o que eles oferecem outra dica é se inscreva aí no canal porque o próximo vídeo que eu vou fazer é sobre transporte como você ter e poder economizar até 70% no transporte da sua loja virtual do seu e-commerce das suas encomendas e claro vou estar falando sobre os correios e serviços que você não conhece que os correios oferecem e as novidades que os correios estão trazendo nessa briga intensa e benéfica para todos os lojistas que utilizam os correios principalmente por causa do mercado livre então o mercado livre para quem já acompanha meus vídeos o mercado livre é o maior cliente do correio com mais de um milhão de entregas por mês e o correio perdeu o mercado livre como cliente porque está construindo seus CDDs adotando entrega própria para as suas encomendas para todos os clientes do mercado livre quem faz as entregas não é mais o correio é o próprio mercado livre naturalmente a estratégia se eles gastavam lá com os correios 20 reais em média de uma entrega eles fazendo a entrega por conta própria eles conseguem ter um gasto no máximo de 50% disso uma entrega custa para eles 10 reais considerando todo o custo não estou dizendo só a entrega custo de implantação de investimento de estrutura de funcionário tudo isso em resumo chegaria por exemplo fazendo uma simulação rápida eles teriam um gasto por entrega de 10 reais enquanto eles pagam para o correio 20 então se imagina um milhão de entregas ganhando 10 reais em cada uma nós estamos falando aqui mercado livre aumentar sua receita em 10 milhões por mês de lucro passando a fazer suas entregas em CDs próprios fantástico o cara quando é grande ganha escala tudo que ele faz ele tem volume para fazer sozinho não depender de ninguém e o correio perdendo a safatia do mercado corre atrás que nem louco porque é muito ruim perder um cliente com faturamento do mercado livre o mercado livre passa a ser um concorrente dos correios claro que os correios tem uma abrangência que o mercado livre nunca vai atingir nunca jamais vai atingir porque o mercado livre ele está com esses CDs nas grandes metrópoles não atinge nem 30% do que faz o correio então ainda 70% ele depende do correio mas então uma briga e essa briga é judicial a coisa vai longe mas espero que você tenha gostado mais dúvida ou comentário deixa aí qual o meio do pagamento que você está usando qual a dúvida que você tem faça sua pergunta pessoal do PagSeguro espero o comentário de vocês e parabéns para o Wildcard que vem tendo tarifas que demonstram a sua apetite para ganhar mercado e isso é um benefício para todos os lojistas um abraço e até o próximo vídeo